Uôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Que eu fizesse paria, você nota Que nem o tempo cura, nós dois Só no sexto aceita O destino é um final trágico Difícil de suportar Não adianta insistir Não adianta nem tentar Só no sexto aceita Não vou Chorar Vou embora Vou embora Não vou Vou embora Vou embora Eu vou embora Quantas vezes me encontrei Preocupada com você Que eu fizesse paria, você nota Que nem o tempo cura, nós dois Só no sexto aceita O destino é um final trágico Difícil de suportar Não vou Não vou Chorar Vou embora Vou embora Vou embora Vou embora Não vou Vou embora Vou embora Valeu que escove!